Fala aí galera do meu canal, aqui que estou falando com vocês é o Power, e hoje eu vim aqui trazendo uma notícia que pode ser muito boa para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, recentemente com um grande sucesso que está tendo Pokémon GO, um jogo de realidade aumentada, outras produtoras de outros videojogos estão se interessando pelo caso óbvio. Bom, estão criando um jogo de terror em realidade aumentada, eu vou explicar tudo direitinho como é que vai ocasionar. Bom, no jogo de terror você vai apagar todas as luzes da sua casa e se guiar pela luz do seu flash, aí a realidade aumentada você vai ter que procurar uma menina com a realidade aumentada, elaborando surtos, gritos, entre outras coisas. Então você vai ficar bem apavorado na sua casa no escuro, procurando uma menina, levando vários assuntos. Mas o jogo não será, não vai chegar ainda agora, o jogo ainda está em desenvolvimento. Ele provavelmente vai chegar no Halloween desse ano, então está até perto, em outubro, e ocasional se ele não lançar em outubro desse mês, ele vai lançar mês, quer dizer ano que vem, no Halloween do ano que vem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo curto e rápido para explicar sobre esse novo jogo. Se você quer mais vídeos assim, dê seu like. E aí